Aqui é a alegria do vilé, quem canta, quem canta seus bares espanta Semeando a vida com o amor, peado santo, regido na fé Na entendente, vamos festejar, no caldeirão da alegria do vilé Semeando a vida com o amor, peado santo, regido na fé Na entendente, vamos festejar, no caldeirão da alegria do vilé O cabra macho, de fala lança, e também o carregado É seu Lourenço, lá no carimbo A nossa dor de pulo bravo, com destino as do azeiro Lá pra as mãos do cinturão, abençoado por paz de siro Recebeu a divina missão, a dama da catiga Brotou água cristalina Foi mansinho antinqueiro Milagreiro do povo Foguetos de São João Brincadeira de terreno Velhete de trambolhão Do nordeste brasileiro O sertanejo é a raiz Segue na caminhada Buscando um final feliz No nordeste brasileiro O sertanejo é a raiz Segue na caminhada Buscando um final feliz Luta da unigualdade É o retrato da resistência Destinado a lixo O velho Zé fez sua passagem Oh, Virgem Maria Piedade Pra tantos, João e Marias Proteção Que este legado Virança na história Trazendo paz e união Guardado em nossa memória Sermendo a vida Com amor Peado santo Regido na fé Na intendente Vamos festejar No caldeirão da alegria Do filar Sermendo a vida Com amor Peado santo Regido na fé Na intendente Vamos festejar No caldeirão da alegria Do filar Cabra macho Cabra macho De fama Alegria E também muito arredado É seu lenço Louro carinho Alonça Alonça Dorte do bravo Com destino a Juazeiro Lá para as bandas Do sertão Abençoado Por paz Sucesso Recebeu a divina missão A tagada Cátira Brotou água A cristalina Foi mocinho Madireiro Milagreiro do povo Foguedos de São João Brigadeiras de terreiro Elite de trambolão Do nordeste brasileiro Sertanejo é raiz Segue na caminhada Buscando um final feliz O nordeste brasileiro Seja mesmo é raiz Segue na caminhada Buscando um final feliz Luta Luta Igualdade É o retrato da resistência O velho Zé Fez sua passagem Virgem Maria Piedade Pra tantos João e Marias Proteção Este negado Esperança Na história Trazendo paz e união Guardado em nossa memória Sermendo a vida Com o amor Pé do santo Regido na fé Na entendente Vamos festejar No caldeirão da alegria Do final Sermendo a vida Com o amor Pé do santo Regido na fé Na entendente Vamos festejar No caldeirão da alegria Alegria do Vilar Alô, presidente Vamos festejar No caldeirão da alegria Do Vilar Porque quem canta Seus males espanta